Oi pessoal, eu sou o Henrique, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje, gente, eu comprei algo muito legal E bem pesado Uma caixa de LOL Raps Gente, essa LOL é muito legal Nós não abrimos ainda aqui no canal E funciona o seguinte Eu sei que vocês pedem bastante LOL aqui no canal E a Tata adora LOL Então, eu comprei essa caixa de LOL E vou fazer um desafio pra Tata abrir LOL pra vocês E até eu tô com vontade de abrir essas LOL Cápsulas Eu acho ela bem legal Eu ainda não abri nenhuma Mas então, se você é novo aqui, já se inscreve no canal Ative o sininho pra receber todos os nossos vídeos E nos siga também no Instagram Vou deixar aqui embaixo e na descrição do vídeo E deixe bastante likes, gente Bastante likes, porque custou muito caro Essa caixa de LOL Mas agora, vamos pro vídeo Vamos chamar a Tata Uau, uma caixa de LOL under wraps Eu queria muito, obrigada Você comprou pra mim, Henrique Mais ou menos Por quê? Você vai ter que fazer um desafio pra ganhar a caixa Henrique, seu desafio, gente Eu sempre tenho que fazer enigma, desafio pra ganhar alguma coisa Nunca ele me dá assim, ó, de graça É, praticamente de graça Você só vai ter que conseguir abrir uma LOL Cápsula Sem os dedões Sério, você vai colocar a fita nos meus dedos? Sim, sim E eu tenho que abrir com quatro, oito, né? Quatro, claro Com quatro dedos Sim, mas se você conseguir abrir uma até o final Você ganha a caixa inteira Ah não, então eu vou conseguir Eu sei que eu vou conseguir E se você é fã de LOL E quer que eu continue abrindo mais brinquedos Comente aqui embaixo Hashtag LOL e hashtag brinquedos Hashtag desafios também E se você não sabe Tem um sorteio acontecendo dessa LOL Essa bonequinha aqui Você pode ganhar uma No dia 12 de outubro Vai ter o sorteio ao vivo Lá no nosso Instagram Nós vamos deixar o Instagram aqui pra vocês É só ir lá na foto oficial E seguir passo a passo É, também E seguir todas as regrinhas Que você pode ser um vencedor Ou não vencedor É, vai ter outro sorteio esse mês Do Dia das Crianças também Então corre lá pra você saber O outro sorteio vai ser de slime Esse mês no Instagram do Canal Kids Vai ter vários sorteios Então corre lá e segue Sempre tá tendo, gente Mas não dá pra ficar falando aqui Então corre lá E agora, Tatá Vamos colocar as fitas Agora é a hora chata, né? Mas vale uma caixa de LOL, né, gente? Valendo uma caixa de LOL Reps Under Reps, Henrique É, Under Reps Ele não sabe Ah, eu comprei como LOL Cápsula É, LOL Cápsula O LOL Under Reps Eu nunca abri, gente É a minha primeira vez abrindo essa LOL Então eu vou pegar a caixa Porque é minha, por enquanto Não, deixa ela aqui comigo Ah, quase que o Henrique derrubou o cenário Então eu vou deixar ela do seu lado Vai deixar? Vou Então tá bom Tá preparada? Tem tempo não, né? Ah, eu acho que se eu colocasse um tempo Ia ficar mais divertido Não, não, tempo não Tá bom, né? Essa eu não vou colocar tempo Mas a próxima Eu vou colocar tempo Pode usar Não Não falou nada Não, é só as mãos e sem os dedões O que que eu tô torcendo pra mim, gente? Será que eu vou vencer? Comenta aí embaixo se eu vou ganhar essa caixa de LOL ou não Pode começar? Pode, valendo, hein? Vamos ver isso aí, como vai ficar Gente Abriu a... Ai, nossa Como que eu faço? Eu, hein? Nunca imaginei que um dedão faria tanta falta Ah lá, não tem como pegar Não, o dente tem que valer Porque não tem como Gente, escreve aí na descrição Se vocês estão se divertindo com esse vídeo Não, tem que... Eu estou adorando Não Vamos? Não, vai Vai Gente, tem dica, tem jeito de fazer isso aqui Vou segurar pra te ajudar O dedo saiu Não, vai com o dente Não pode usar o dente Não tem jeito O dente quebra se usar, gente Não façam isso em casa Não tem jeito Tem Vamos O dedão quer sair da fita toda hora Ó, 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 ó Tcharam Vamos, vamos Agora, abre ela Uau Meio... Como é que chama? É uma lupazinha de espião, né? Olha Só que tem o nome Ah, spy, não é? É, olha Que legal Uau, qual que é a dica? Getting closed Estamos ficando perto Chegando perto Então, bora Ah Essa eu tô cansada Que linda, gente Isso é raro? Não sei Eu não acredito Não, eu acho que não Acho que todas são assim Ah Ah, e aqui tá a dica Mas, peraí, eu perdi a lupa cheia Vamos lá Ah, essa já vem a lupa nem Olha É um peixinho nadando com concha e uma setinha pra baixo Peraí, deixa eu tentar ler isso aqui Será que é debaixo d'água? Vamos virar, né, gente? Gente, ela tá dando uma de espião É Eu não consegui ver É mesmo Under the sea Debaixo do oceano Ai, o que que é? Provavelmente uma sereia Será? Tem sereia, gente? Hum Bom Tem Eu nem sei se tem Tô falando que tem Uau Ai Eu acho que essa é rara, viu? Olha Eu acho que é rara Uau Peraí Olha isso Uou Que linda Que linda Não tô entendendo nada Nem eu É uma sereia Gente Será que tem que for dentro da água pra sair a boneca? Será? Deixa eu ver o que que tem aqui Nossa São emojizinhos Que bonitinho Ai, gente Que legal Vamos tentar ver os emojis Eu não tô querendo abrir, não Ela tá tão linda Bicho, eu acho que não dá pra ver aqui na câmera, hein Não sei se deu pra ver Eu não tô querendo abrir Tá muito bonito, assim Eu gostei já desse jeito Deixa eu ver Eba, vou levar pra mim Não, vai nada Eu vou abrir Rink, para tudo Que eu acho que eu não tinha entendido Gente, até hoje eu não abri Eu nem vi como que abre Eu acho que esses aqui são os códigos Não era emoji? Tem emoji É porque tem emoji aqui E tem É porque aqui, ó Tem os símbolos que tem aqui Então eu acho que a gente tem que ir por partes Por exemplo, coroinha Aí aqui é um diamante Opa Será? Não sei Ó, vamos Eu acho que vai ser aqui, ó Coroinha e diamante, não? E aqui Um foguinho Gente, que legal dessa LOL Ixa Eu posso concorrer num concurso? Um combustão de sorteio? Como que abre? Eu acho que você precisa da minha ajuda Porque eu sou um gênio Não, você não sabe de nada Como assim? Quer ver? Eu vou fazer uma única vez Ó Segura Nós temos coroinha Chuva Mas peraí Primeiro eu tenho que ver, né? Uma coroinha e um diamante Eu já fiz esse Então aí você vai pro próximo Não tem Gente, eu não consigo ver Uh Então Ó Um foguinho Peraí Eu vou sentar aí com você E eu quero fazer esse negócio Não, nada disso Ah, eu tô curioso Eu acho que alguém perdeu uma caixa Lá, 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 lá Não, Henrique Vou apertar aqui Gente, não destrava Tororinha e diamante Também não é Como que não é? Não destrava Peraí que ainda faltam dois códigos Chuva E sol A probabilidade é muita, gente Não dá pra ficar tentando Ah Era esse aqui Abriu 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 Era Um símbolo assim Que eu não sei E um coraçãozinho Entendemos Entendemos, gente Vamos ver o que vem aí Que eu tô curioso Ah, que Hum Não pode usar o dente Pra abrir LOL Nossa, que linda Gente Toda dourada Não é por nada Mas eu acho que nós tiramos Uma LOL rara Será? Eu tô achando que é rara Será, Henrique? Nossa, é muita sorte Se for rara A primeira LOL cápsula do canal Olha só É porque Aqui, ó Agora tá molinho Aqui tá duro Agora vamos Vamos lá Já foi um Vai, desvenda Nossa, é muito difícil Não é, não é legal Cadê? Então chuva e sol Essa é a LOL Mais legal Que eu já vi Tá travado Chuva e sol não é Então vai ver Tem símbolo e coraçãozinho Também não é Coroinha e diamante Não é que eu já tentei Trevo Vai no trevo E o emoji Abriu Abriu Era o trevo Vamos ver, vamos ver Trevo e emoji Uau O que será? O que será? Vamos, vamos Eu acho que é a roupinha Nossa Eu acho que é a roupinha O que você acha que é? São sapatinhos dourados Lindos Olha isso Garrafinha dourada Sapatinhos dourados Será que é rara, gente? Ultra rara Será, gente? Na primeira LOL cápsula Não tem Não, não tem lógica Agora? Ah, tem aqui, ó Tem Tem aqui São seis códigos Você só digitou dois Nossa Vamos lá Coroinha Não é coroa e diamante E diamante Não é, Henrique Vamos no foguinho Ó, acho que é o fogo Fogo Aí E gelo Não é Os opostos, gente A balinha Cadê a balinha? A balinha E eu acho que é um limão Abriu 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 Uou Uou Gente, que legal Não, pensa essas cápsulas Olha só essa roupa Pra fazer outros enigmas Eu adorei Não, adorei Sério Olha A roupinha azul Tcharam Não sei, mas eu tenho quase certeza que é rara Será, gente? E agora Aqui do lado É, aqui do lado De coroa Não tá, né? Um não tá Diamante Coroa Será? Coroa Vamos tentar a coroa Opa, cadê a coroa? Fala, hein? O Henrique acertou Gente, que linda Ela está mumificada Que isso Ela está mumificada Que legal Gente, eu adorei essas malcapa E olha que legal Tem como guardar ela aqui dentro Ai, eu já quero saber Qual que é a nossa Tem como guardar ela aqui dentro Gente, muito, muito legal O que você achou? Muito legal Muito legal mesmo De todos os avós Que fizeram até hoje Essa aqui Eu não sei o que é um acessório É um colarzinho, eu acho O que você acha? Que está difícil abrir Eu preciso do meu dedão Conversa comigo Enquanto você abre Pode Porque aí você não pode morder Ai Opa, papo Estou vendo os avedões Não estou usando não Ah, sim Você está apoiando a mão Ih, só veio um É um bico? Isso aí eu acho que é Parece que é uma piceirinha Gente, que difícil Não é não É muito legal Um óculos Se vocês querem ver mais LoL, capo aqui no canal Faz o que, Tatá? Deixa muitos likes Tatá, tá sem like Vamos ver o que é isso agora Gente, tem jeito de abrir, né? É aqui assim, ó Como assim? Tem que... Tem que... Remover Não precisa não É sim É só tirar ela Não Olha lá Vê os olhos Eu vou abrir assim Tira tudo Mas eu vou abrir assim Porque eu quero ver Gente, o cabelo dela é todo dourado Parece a Queen Bee Nossa, parece muito a Queen Bee Eu não quero rasgar essa roupinha, não Não, mó legal Roupinha de sereia pra ver É, eu não vou rasgar ela, não Pra fazer altas historinhas Nossa, eu tenho que vestir ela sem os dedões Sim Ai, gente Imagina ela apertando Pra ver o que ela faz Ai Vai ser muito divertido Eu não dou conta Dá sim Eu desisto Tá te dando gastura Nossa, me dá muita gastura, gente Não Respira Deixa eu ver se eu respirar Agora vai Não vai Eu acho que eu ganhei uma caixa Pra abrir sozinho Não 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 vai, gente Me dá desespero Ó, consegui um braço Calma, respira Consegui um braço Deixa eu ver se eu consigo Ah, consegui Tá vendo, Henrique? É Essa caixa vai ser minha Uhul Você viu, gente É só falar que eu vou ficar com a caixa Que ela desespera e faz Essa caixa vai ser minha Tá, mas essa low cápsula Eu vou usar ela pra fazer o tenigma com você Tá bom Gente, isso é muito difícil Quero ver você colocar os sapatinhos Ah, tcharam Eu sou muito boa Calma, é difícil Tá aqui Eu nem sei onde vai isso aí Deve ser aqui Isso aqui É o colar dela Gente, mas cadê o folhetinho? Eu vou abrir Deixa eu abrir Não, eu tô curioso Eu que tô Uau, gente Sou baby É o nome dela E é rara? Super rara? Não Ela é fancy É normal Nossa, que legal Para Fizeram a cápsula dourada Com tudo dourado Olha, a Pop Heart É ultra rara E rara Ixi, parece que não tem Não entendi Parece que é só a Bling Queen Só tem essa daqui então de rara Deixa eu mostrar pra dormir Essa daqui É rara E qual que é super rara? Essa daqui É a que vem na capa Que é a da caixa Agora, vem cá Eu não entendi Pra que que é isso aqui É da mão dela Será que é assim? Não sou Dourada de pescoço Não tem como Tem sim Gente, aonde que vai isso? Ou é na cintura? Não tem como Porque não abre Não abre? Não Será que é pra ela Aqui é pra ela fazer assim Não Não, é da mão mesmo É na mão dela Aqui, ó É mesmo? É, é na mão De onde você tirou Que é da mão? Eu tô vendo Isso é o brinco Não é não É? É o brinco dela Tá confundindo tudo Gente, tô perdida Onde que coloca esse negócio aqui? Comenta aí embaixo Pra eu saber Que eu não tô sabendo E agora é a hora de ver O que que ela faz Porque ela é muito bonitinha Então eu já volto com a água E olha só Agora nós vamos ver O que ela faz O Henrique encontrou, gente A argolinha era brinquinho Tava faltando uma Que tava perdida Então colocamos Ficou bem legal Na Soul Baby No folhetinho Dava pra ver Que era um brinco É Você achou que era Na mão dela, Margot Não mudou, né? Eu acho que não muda de cor Agora na água Morna Ih, essa aqui não muda de cor não Vamos ter que dar água pra ela Eu quero ver você dar água Só com uma mão Aqui, ó Ó Eu sou expert Vou encher a garrafinha Como assim, gente? Ela aprendeu a fazer Coloca aqui Vamos chegar isso pra lá Isso aqui também Gente, ela tá dando uma bandeira Assim, os dedões Ó E a água acabou Foi tudo pra ela Vamos ver o que que ela faz Será que agora eu consigo apertar? Um, dois e... Ah, saiu de cá Saiu daí? Aham Ela esquece a água Ela esquece a água Saiu bolha Adorei Eu também, Eva E agora eu ganhei o que, Henrique? Parabéns A caixa é toda sua Eba E se vocês querem que eu abra mais lousa aqui no canal Faz o que? Já deixa seu like Gente Cadê seu like, Tata? Calma Cadê seu like? Calma Ela tá só usa o dente pra tudo Não pode, Tata? Deixa o like Se vocês querem que eu abra mais lousa aqui no canal Se você não conhece, eu tenho um canal de brinquedo Vai lá, se inscreve Cookie Kids O canal de bonecas tem LOL também E é isso Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo Tchau Tchau